O radialista e historiador Damião Lucena revelou detalhes sobre o assalto ocorrido contra ele na manhã desta segunda-feira. De acordo com a vítima, ele estava em frente à sua residência por volta das 10h50 da manhã, localizada na rua Deodoro da Fonseca, quando foi surpreendido por dois elementos, conforme as imagens que foram registradas pelas câmeras de segurança. Após anunciarem o assalto, o historiador revelou que entregou os pertences um cartão de crédito, um celular e também um relógio. Após todo o ocorrido, os meliantes fugiram do local. Damião acionou então a polícia militar, que fez diligências e conseguiu prender os suspeitos, encaminhá-los à delegacia e recuperar os pertences do radialista. Eu me encontrava na rua Deodoro da Fonseca, consertando uma calçada, quando de repente dois elementos chegaram, um empunhou algo parecido com uma arca, sem puxar, sem sacar, mas segurando na cintura, e o outro me pediu o celular inicialmente, depois eu estava com o meu cartão de crédito, que é também o cartão do banco, ele subtraiu e já na saída pediu o meu relógio. E eu fiz como se deve fazer nessas ocasiões, não reagir. Eles pegaram os meus pertences e tomaram o destino do Rio Espinharas. Acionei a polícia e logo em seguida fui informado de que eles haviam sido interceptados, compareci à delegacia, recebi os meus pertences naturalmente, agradeci o trabalho da polícia, até como ato de cidadania, e foi isso, foi muito mais um susto, até porque o material a gente recupera, mas é vida que segue. O programa Travessias Urbanas do Governo do Estado está levando mais mobilidade para 170 municípios, são mais de 345 quilômetros de extensão. A Paraíba agora conta com 302 escolas integrais cidadãs, são quase 200 novas escolas em apenas 3 anos. E a PB 034, que liga a Alhandra a Caporã, já foi entregue, levando mais desenvolvimento para a região. Governo do Estado, somos todos Paraíba. Governo do Estado, somos todos para a região.